Bom dia, daremos início à 32ª sessão de sorteio público ordinar de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.0067.14.2022.31. Atendimento ao parecer de força executória em favor da Norte Brasil Transmissora de Energia ESA. E que afeta as parcelas do ajuste homologadas pela resolução homologatória 3067.2022. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 2, processo 48.500.0066.17.2022.48. Regras de comercialização de energia elétrica versão 2023. Item 3, processo 48.500.0067.56.2022.71. Migração de unidades consumidoras do governo do estado de São Paulo para o ambiente de contratação livre. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, processo 48.500.0024.18.2022.61. Requerimento administrativo apresentado pela Migratio Gestão e Comercialização de Energia Elétrica LTDA. Com vistas ao cancelamento, anulação ou retificação da oferta equivocada de compra de energia elétrica vinculada pela requerente. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 5, processo 48.500.007.19.2022.50. Recurso administrativo deposto pela Energista Mato Grosso, distritora de energia S.A. Em face do autoinfração número 9.2022. Lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade S.F.E. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bássio Almeida. Item 6, processo 48.500.0044.30.2021.29. Recurso administrativo deposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel Geo. Em face do autoinfração número 10.2022. Lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade S.F.E. Diretor Ricardo Lavorato Tigni. O item 7 será redistribuído, tendo em vista que o diretor, já com o Francisco Bássio Almeida, declarou-se suspeito de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 13 da Norma de Organização Anel nº 1. Item 7, processo 48.500.003.94.2022.13. Pedidos de reconsideração interposto pelas empresas CPFL Energias, Renau Águas e outras. Em face da resolução homologatória nº 3.066.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tigni. Item 8, o diretor Ricardo Lavorato Tigni não passa para o sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 8 é o processo 48.500.0028.42.2022.13. Pedido de reconsideração interposto pela transmissora José Maria de Macedo de Elenidade S.A. em face da resolução autorizativa nº 12.294.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Diretor Ricardo Lavorato Tigni não passa para o sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 9 é o processo 48.500.0060.23.2022.37. Pedido de reconsideração interposto pelo Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energiza, com 100, em face da resolução homologatória nº 3.074.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. O diretor Elvin Neves Guerra não passa para o sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. Item 10 são os processos 48.500.00.34.34.2022.7.1. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, em face da Resolução Normativa nº 1.033.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 11. Processo 48.500.00.54.99.2021.70. Pedido de reconsideração interposto pela Termoelétrica Viana S.A. em face do despacho 1.998.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 12. Processo 48.500.00.12.16.2016.53. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Linhas de Taubaté Transmissora de NGSA, em face do despacho 1.400.2022. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 13. Processo 48.500.00.68.37.2022.71. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Diamante Geração de Energia S.A. com vistas ao reembolso do custo de consumo de combustíveis para geração termoelétrica. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 14. Processo 48.500.00.17.43.2015.87. Outros. Autorização para Fótons de São Patrício Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Fótons de São Patrício 1 a 6. Diretor Ricardo Lavorado Tili. Item 15. Processos 48.500.00.40.71.27.51. 40.70.2017.15. E 40.69.2017.82. Autorização para Eletrobras. CGT Eletro Sul. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Cochilha Negra 2, 3 e 4. Diretor Giacomo. Item 16. Processos 48.500.00.49.32.2021.50. 49.33.2021.02. Autorização para Pacífica e Rádio Energia do Brasil LTDA Implantar e Explorar. As centrais geradoras eólicas Pedra Diamolar 1 e 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 17. Processos 48.500.00.10.43.2022.11. Autorização para a companhia hidroelétrica de São Francisco Chesp. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Freire Damião 1 a 5. Diretor Ricardo. Item 18. Processos 48.500.00.25.63.2018.65. 33.45.2018.48. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras termoelétricas Novo Horizonte e Mendonça. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 19. Processos 48.500.00.438.9.23.47. Transferência da autorização da central geradora termoelétrica Copebras Catalão, atualmente detida pela Copebras Indústria LTDA, em favor da CEMOC Brasil Mineração Indústria e Participações LTDA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 20. Processos 48.500.00.16.21.2021.39.16.22.2021.8.7.8.3. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Casqueira 1 e 2, atualmente detidas pela Voltália Energia do Brasil LTDA, em favor, respectivamente, da Usina Eólica Casqueira A LTDA e da Usina Eólica Casqueira B LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 21. Processos 48.500.00.56.9.1.2022.47. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Saltinho Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Saltinho. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 22. Processos 48.500.00.67.28.2022.54. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor, em favor, da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Murea E.3. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 23. Processos 48.500.00.67.60.2022.30. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor, da Equatorial Pará, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passada da linha de distribuição Outeiro-Cotijuba. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 24. Processos 48.500.00.67.77.2022.97. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor, da Equatorial Pará, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Miramar e Coaraci. Diretor Elvio. Item 25. Processos 48.500.00.67.40.2022.69. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor, da São Francisco Transmissão de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Sapeaçu. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 26. Processos 48.500.00.67.95.2022.79. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor, da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Barra do Brauna 2. Diretor Giacomo. Item 27. Processos 48.500.00.67.59.2022.13. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor, da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Canaã. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 28. Processos 48.500.00.68.10.2022.89. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor, da Amazonas e Energiza S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Silvis 2. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 29. Processos 48.500.00.55.93.2022.18. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidora administrativa, em favor, da Energiza Sul-Sudeste, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Borborema Novo Horizonte. Ejetor Ricardo. Item 30. Processo 48.500.00.4252.2022.17. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidora administrativa, em favor, da Aurora Energias Renováveis 20 LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Berço das Gerais, subestação Jaíba. Diretor Ricardo. Item 31. Processo 48.500.00.67.86.2022.88. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidora administrativa, em favor, da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição. Camacuá, 3. Camacuá, 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 32. Processo 48.500.00.67.85.2022.33. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidora administrativa, em favor, da Companhia Estadual de Distribuição de Energia, C3ED, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição. Camacuá, 3. Serro Grande do Sul. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 33. Processo 48.500.00.43.9.1.2022.4.1. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidora administrativa, em favor, da RGE, Sul Distribuidor de Energia, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição, que perfaz o seccionamento da linha de distribuição. Maçambará, 1. Alegreti, 1. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 34. Processo 48.500.00.68.55.2022.53. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidora administrativa, em favor, da Usina Eólica Pedra Pintada A, LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão. Eólica Pedra Pintada, Subestação Orolândia 2. Diretor Giacomo. Item 35. Processo 48.500.00.44.37.2022.21. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 11.986.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidora administrativa, em favor, da EDP São Paulo Distribuição de Energia e S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da Subestação Água Chata Para e das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição ramal Água Chata. Vamos ao sorteio. Diretor Elville. Item 36. Processo 48.500.00.9.66.2022.56. Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa nº 11.316.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidora administrativa, em favor, da Usina de Energia Fotovoltaica Janaúba, 188 LTVA, das áreas de terra necessárias à passagem... Ah, não. A implantação da linha de transmissão Professor Eleide Abreu Silva Batista, Subestação Janaúba 3. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 37. Processo 48.500.00.4.3.27.2022.60. Autorização para a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista Isacetep implantar reforços que constam no Plano de Outorga de Transmissão de Energia Elétrica POT 2022, primeira emissão, reforços de pequenos postos das instalações de transmissão existentes. Diretor Elvio. Diretor Elvio. Diretor Ricardo Lavorato Tilly, enquanto sim pedido de relatar o assunto do 838, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. 838, processo 48.500.00.4491.2021.96. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente a reforços de instalações de transmissão sobre responsabilidade das centrais elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte. Sorteio. Sorteio. Diretor Giacomo. Item 39, processo 48.500.00.19.75.2021.83, requerimento administrativo interposto pela Flávia Romualdo de Faria Paula Eirelli, em face do despacho 1748.2022. que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face do despacho 972.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Satorial e Participação Pública, SMA. Fernando Luiz Mosna. Item 40, O processo 48.500.00.45.58.2021.92, será distribuído ao relator sorteado anteriormente, diretor Ricardo Laborato Tini, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel nº 18. O item 40, é o processo 48.500.00.45.58.2021.92, requerimento administrativo interposto pela Master Fruit, Indústria e Comércio e Comércio de Poupa de Fruta e LTDA, em face do despacho 1746.2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em face do despacho 844.2022, emitido pela SMA. Item 41, O processo 48.500.00.48.59.2021.16, será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel nº 18. O item 41, é o requerimento administrativo interposto por William Menezes Camargos, em face do despacho nº 1.899.2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pelo requerente, em face do despacho 900.2022, emitido pela SMA. Esse, então, foi o projetor Elvio. E o item 42, O processo 48.500.56.9.1.2021.66, será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel nº 18. O item 42, é o requerimento administrativo interposto pela Veja Nutris Alimentos Saudáveis LTDA, em face do despacho nº 1.900.2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em face do despacho 901.2022, emitido pela SMA. Esse, então, foi o projetor Elvio. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 32ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana, e cuidem-se. E cuidem-se. Obrigado.